Uma bomba foi encontrada ontem no estádio Rei Pelé, isso, lá no bairro do Trapiche. Uma equipe do Esquadrão Antibomba, vocês estão vendo aí, foi acionada para o local. A gente vai agora ao vivo com a Maria Maciel, que vai contar todos os detalhes para a gente agora. Oi Maria, mais uma, né? Quem é que foi ao local, como é que a polícia chegou, conta essa história para a gente agora. É com você. Então Douglas, olha, esse objeto com características de um artefato explosivo, como é que ele foi encontrado? Quais as características? Era um papelão enrolado aí com um arame. Então isso chamou a atenção, segundo a polícia, de um dos funcionários, que acionou a polícia e aí sim foi acionado o Esquadrão Antibombas do BOP. Eu conversei um pouco mais cedo com o capitão Almeida, que é do BOP, e ele explicou como foi todo o procedimento. Já que eles encontraram esse objeto suspeito, tinha que fazer o isolamento dessa área. O local onde foi encontrado esse objeto foi próximo ali ao muro, próximo à rampa do Setor 3. Ele disse então que todos os procedimentos foram adotados por questão de segurança. Vamos acompanhar o que ele disse. Os próprios funcionários do Rei Pelé, ao avistarem o artefato, suspeitaram e acionaram o 9-0. O COPOM, com o procedimento padrão, ele nos aciona para que a gente envie uma equipe para verificar se realmente procede a informação e se proceder, se houver realmente uma suspeita de explosivo, a gente manda os técnicos explosivistas. Quais as características desse artefato? Como é que estava? Estava embrulhado, papel, sacola? Ele estava com papelão enrolado com arame e características das bombas de impacto utilizadas pelas forças organizadas. Qual foi o procedimento realizado pelo BOP? Bom, o técnico, ele avaliou que fosse melhor não remover e optou por fazer um desmantelamento, que é uma contracarga que coloca no projeto com o objetivo de abrir e a gente identificar o que é que tem dentro. Dessa forma foi feita uma condição com o pneu e após a explosão foi recolhido o material para posteriormente mandar para a pelícia. Agora, dá para afirmar que se trata mesmo de um artefato explosivo ou tem que aguardar o resultado da perícia? Bom, temos que aguardar o resultado da perícia, mas pela experiência do técnico explosivista, pela contracarga que ele colocou, ele observou que a explosão foi um pouco maior do que o esperado. Então, suspeita-se que tinha pólvora dentro. Qual o perigo, o risco de um artefato desse explodir em meio à multidão, em meio às pessoas? Bom, normalmente ele é composto, além da pólvora, por alguns projéteis, já vimos parafusos, pregos, e com a explosão esses projetos serão armessados para todos os lugares, podendo ferir e até matar, dependendo do local que atinja. Esse artefato, ele foi encontrado onde? Em que localidade? Ele foi encontrado dentro do rio Pelé, porém, no local próximo ao muro, que dá para alguém do lado de fora jogar, e ele estava ali próximo da rampa de acesso da grande arquibancada. E a recomendação é essa, ao avistar algum objeto suspeito, a primeira coisa é ligar para a polícia? Isso. Qualquer suspeita, acione a polícia que vai ser feito o isolamento do local e chamado os técnicos competentes para poder avaliar e realmente ver se se trata ou não. Bom, a gente viu aí que, por sorte, esse artefato não explodiu. Quando o capitão Almeida fala dessa bomba de impacto, porque esse material, quando é em contato, quando existe o atrito, ele explode. Então, quando a pessoa que julgou foi parar ali, era para ter explodido, mas alguma coisa pode ter acontecido que não veio, aconteceu essa detonação. Por sorte, ninguém ficou ferido, foram feitos todos os procedimentos. Olha, em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, a Celaje, informou o seguinte, que durante a vistoria da polícia militar, visando o clássico das multidões do próximo domingo entre CSA e CRB, foi encontrado um objeto suspeito e, como medida padrão de segurança, foi efetuada a detonação do mesmo, sem qualquer risco ou prejuízo. A nota diz ainda que, em todos os jogos, vistorias são realizadas pela equipe da Celaje. Em caso de suspeita, a Secretaria de Segurança Pública é acionada para dar o suporte necessário. Bom, a nota da Celaje fala numa vistoria, né? Já ali o capitão Almeida diz que eles foram acionados porque os funcionários teriam avistado esse objeto suspeito. Bom, o fato é que isso precisa ser investigado. Como é que esse objeto foi parar ali? Mesmo sem ter ainda esse resultado da perícia, é preciso investigar, justamente porque a gente teve outros casos já ocorridos em que pessoas ficaram gravemente feridas por conta dessas explosões de bombas caseiras. O inquérito já foi aberto para investigar esse caso, é por isso que eu estou aqui com o delegado Nivaldo Aleixo, do 3º Distrito Policial, para falar, então, sobre isso. Foi feito, então, um boletim de ocorrência e agora estão sendo feitos todos os trabalhos preliminares, apuração, identificação de testemunhas, câmeras. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Douglas, e boa tarde aos telespectadores da TV Pajussara. Veja bem, nós viemos a tomar conhecimento hoje pela manhã, mesmo o fato ter acontecido ontem à tarde, por volta de 5 horas, tá certo? E o primeiro fato, a primeira atitude nossa foi nos deslocarmos para conversarmos com o pessoal do BOP, porque foram eles que estiveram no local. E eles nos passaram a informação de que foram acionados por um funcionário da Repelé, o qual ligou para o Copom, e o Copom ligou para o BOP, que é o pessoal que tem o antibomba. Eles estiveram no local, verificaram, fizeram isolamento e explodiram o que tinha ali. E guardaram a contraprova para nos entregar hoje para que eu possa encaminhar para o IC, para saber realmente do que foi feito aquilo e se era pólvora o que tinha ali ou mais algum outro produto, tá certo? Fizemos o boletim de ocorrência para dar início ao inquérito, o inquérito está aberto. Já fiz um ofício solicitando as filmagens tanto do interior como do exterior ao lado do Repelé, porque pelas informações que nós tivemos foi que a pessoa que levou esse artefato jogou por cima do muro. Não ocasionou a explosão porque talvez tenha sido amortecido pela caixa de papelão, tá certo? Agora, os indícios são iguais aos dois fatos acontecidos no ano passado, onde um catador de latinha ao apertar a latinha explodiu e perdeu os dedos. E o outro fato que foi na entrada na rampa do hospital, do HGE, onde também um funcionário pegou, olhou, jogou no chão e explodiu e ele acabou perdendo a mão. Os indícios levam que tenha sido torcida organizada, alguém que pertence à torcida organizada. Mas seria a Leviana da minha parte dizer que foi A ou foi B. Nós estamos investigando. Tanto é que também nós mandamos um ofício para o funcionário que encontrou esse artefato, para que ele nos dê maiores informações. E, a partir disso, nós vamos seguir com as investigações para tentarmos chegar a quem ocasionou isso. E eu aproveito aqui para pedir a quem, porventura, tenha visto ou tenha conhecimento, ligar para o 81 da Polícia Civil. É sigiloso, você não vai ser identificado e passe algumas informações para nós. Agora, a única coisa que eu peço é que, por favor, não passe trote. Não passe trote porque as informações que nos chegarem, nós vamos investigar. Não pode, isso não são pessoas, são vândalos. São vândalos. Você vê, explode, pode ocasionar a lesão numa criança. Nesse caso, não chegou a explodir, mas se uma pessoa viesse a ter contato com o objeto, poderia ocorrer a detonação. Poderia, claro que poderia. E você sabe, principalmente uma criança, um jovem, ele vai olhar, o que é isso daqui? E vai abrir para jogar no chão, explodir, ter casos até ruins para essa pessoa. Porque até agora nós tivemos duas pessoas que perderam as mãos. E poderia até ocasionar uma morte. Agora, delegado, o horário que foi encontrado pelo funcionário foi por volta de 5 da tarde. Agora, não dá para saber exatamente desde quando estava ali aquele objeto. Existem câmeras ali que podem ajudar a identificar isso? Alguma movimentação? Pronto, isso que vai nos ajudar. Porque eu solicitei, através do ofício, que nos mandasse as filmagens a partir de 12 horas, quer dizer, a partir de meio dia. Então, tem 5 horas, tá certo? Se não der nenhuma informação nessas 5 horas, através das filmagens, eu volto a repetir o ofício e solicito antecipadamente. Tá certo? Porque pode ter sido jogado à noite também. Nós não sabemos. Então, tudo isso vai fazer parte das investigações que nós estamos iniciando e que iremos trazer para vocês posteriormente. Agora, existe essa preocupação, né? No próximo domingo, a gente tem o clássico, né? E existe esse medo justamente por conta da violência, tudo que envolve essas torcidas organizadas, que a gente sabe que já foram, receberam diversas punições. Inclusive, teve a operação com o nosso delegado-geral, o doutor Gustavo, juntamente com o nosso diretor, doutor Lucimério, e que fizeram, dentro das sedes, tanto de uma como de outra, fizeram apreensões e também levaram pessoas presas. Mas, infelizmente, continuam fazendo a mesma coisa, se foi alguém da torcida organizada. Tá certo? Mas isso a gente só vai poder dizer para vocês, posteriormente, através das investigações que nós estamos começando no dia de hoje. Obrigada, delegado, pelas informações, então. E a gente segue acompanhando este caso, que pode se tratar, então, de mais um artefato explosivo, uma bomba caseira, como todo mundo costuma dizer, que pode ter sido, sim, jogada por qualquer pessoa, mas também alguém de alguma torcida organizada. Mesmo tendo aí toda essa ação da Polícia Militar, eles ainda existem. Mesmo que de forma isolada, esses torcedores, né, que a gente... Torcedor, mas pode se chamar de vândalos, continuam existindo e tendo esse tipo de ação, atitude. É com você, Douglas.